Agora a hora e a vez da Ponte Preta Macaca. Vem na tela! Empate com sabor de vitória. É assim que pode se resumir o resultado da Ponte Preta contra o CRB no último domingo. Além de sair atrás no placar e ter que buscar o resultado, a equipe de Gilson Kleina jogou com um a menos durante grande parte do jogo. Um pontinho que também serviu para tirar a Macaca da zona de rebaixamento após 11 rodadas. Mas se tem uma coisa que está incomodando o treinador é o rendimento ofensivo da equipe. A gente precisa ajustar para a gente poder melhorar o nosso poderio ofensivo. Mas entre os atacantes tem um que vem se destacando nas últimas rodadas. Rodrigão, autor do gol do empate contra o CRB, marcou pelo segundo jogo consecutivo e já divide a artilharia da Ponte nessa Série B. Parece pouco, mas acaba sendo um bom número para uma equipe que marcou apenas 10 gols em toda a competição. Agora a Ponte tem mais uma semana livre de treinamento antes do confronto contra o Botafogo no próximo domingo. E o elenco já iniciou a preparação ontem. Os jogadores realizaram um treino físico na praia e retornaram logo na sequência para Campinas. Agora os jogadores voltam a se reapresentar amanhã, quando Gilson Kleina vai ter informações detalhadas sobre os jogadores lesionados. Ednei, Lucas Cândido, Tales e Leonardo são os nomes que estão no departamento médico da Macaca. Cleilton é desfalque certo. Expulso no último jogo, o zagueiro deve dar posição a Rayan, que também retornou de lesão e foi titular contra o CRB no lugar de Ednei. A partida contra o Botafogo está marcada para o domingo, às 8h30 da noite, no Engenhão. Olha, é o seguinte, quero falar com você agora, hein? Está chegando aí o Dia dos Pais e para comemorar, a Band Mais criou a promoção Paisão Esporte Clube. Seu pai pode ganhar uma Smart TV 50 polegadas e mais duas camisas oficiais dos times do coração. Uma para você e outra para o seu pai. Acesse agora o Instagram da Band Mais TV e siga as regras do sorteio. O resultado será divulgado no dia 8 de agosto. Junto com a gente, Universidade São Francisco, vestibular social com bolsas de estudo com 50%. Se crede, gente que coopera, cresce, abra a sua conta. E Sixtine Camisaria, camisas para todos os momentos. Participe da promoção da Band Mais TV. Bem, vamos falar aqui da Macaca, a ponte tem pela frente aí o Botafogo. Jogo complicado e difícil, o Rio de Janeiro. Vem de um resultado, como disse aqui a matéria do Vinícius, abarca um empate com sabor de vitória. Às vezes tem empate com sabor de derrota e às vezes tem empate com sabor de vitória. Que foi o caso aí desse empate da Macaca, né? Dá para concordar com isso, porque teve jogador expulso, jogou fora de casa contra o CRB, que está melhor que a ponte na competição. Agora, se você analisar o campeonato, sem colocar no bojo do comentário a partida, só analisar os números, não serviu para muita coisa. E eu vou explicar por quê. A ponte tem que fazer 20 pontos na virada do turno, no mínimo. Ela tem 13, faltam 4 jogos. Para fazer 20, em 4, ela tem que ganhar 2 e empatar 1. Olha o tamanho da responsabilidade. Sendo que joga fora de casa contra a Botafogo do Rio esse final de semana e fecha o turno contra o Coritiba, lá dentro do Couto Pereira. Então, é uma confusão que a ponte se meteu, que ela vai precisar, viu, Glega? De muita competência para deixar essa confusão para trás. Você sabe que a ponte precisa parar de oscilar dentro da competição, né? Essas oscilações é que tem comprometido os resultados, tem comprometido a campanha. Você vê, a ponte fez um baita de um jogo contra o Náutico, aí todo mundo, pô, agora vai! De repente, vem em casa, perde para o Remo, vai lá com vitória, perde para vitória. E duas equipes, dois jogos que poderiam ter conquistado pontos, pelo menos. Aí, ganha do Goiás. Aí, criou novamente aquela expectativa. Aí, fez um bom jogo contra o CRB, equipes que estão lá em cima no G4. Então, tomara que o Gilson consiga fazer com que esse time continue nessa evolução. Que não caia novamente, caia o rendimento. Porque aí vai cair na mesma mesmice. Aí é um problema. A hora que você acha que vai engrenar, a hora que você acha que vai engatar mais um bom resultado, perde. Quer ver mais um problema? E a confiança vai embora, né? Quer ver mais um problema? O Tônio Lupe falou agora na Rádio Bandeirantes. Foi prometido o pagamento de salário de sexta passada, não pagou. Então, você tem que conviver com essa situação de má fase. Time fraco, não contrata ninguém, ainda atrasa salário, Batista. Aí, fica complicado reagir no campeonato. Mas eu entendi que a sexta-feira é amanhã, né? Não, sexta-feira. Hoje é terça. Hoje é terça. Sexta passada. Sexta passada. Foi ele que disse agora na Rádio Bandeirantes. É, então, realmente é isso aí. Era sexta passada. Os salários não foram pagos. Júlio Nascimento, falando aí da Ponte Preta e também sobre a questão dos contundidos, né? Quem é que está voltando? Quem é que tem condições aí? Pois é, né, Batistão? O Glegra falou sobre regularidade. Eu acho que a ponte precisa disso agora nessa reta final de primeiro turno, né? A gente falava há pouco também sobre o Luxemburgo chegando no Cruzeiro. E eu tenho a impressão que vai sacudir o Cruzeiro Luxemburgo e estar nessa briga com a ponte para fugir do rebaixamento, né? Então, a ponte precisa, de fato, de uma sequência positiva, mesmo encarando jogos fora de casa. Foi assim contra o CRB. Agora enfrenta um Botafogo motivado por vitória contra o Vasco, novamente no Rio de Janeiro. E o Gilson Kleina ainda com alguns problemas de escalação. O Cleiton está suspenso, o Ednei seria um substituto natural, mas ainda está no Departamento Médico. O Rayan deve ser este jogador para essa função. E a expectativa pelo Lucas Cândido, né, Batista? Era um jogador cotado para titularidade na ponte, na vaga do Lucatelli. O Lucas Cândido ainda não retornou aos treinamentos. Certamente será reavaliado amanhã na reapresentação da ponte para saber se tem condições de, pelo menos, viajar para o Rio de Janeiro e ser uma opção no banco. Qual é o problema do Lucas Cândido? Os dois problemas, tanto do Cândido como do Ednei, os dois jogadores sofrem do mesmo problema. Desconforto muscular. É, desconforto muscular é um negócio complicado. Aliás, toda contusão muscular é complicada, né, Júlio? É, porque você tem um tempo de recuperação, né, Batista? Às vezes de duas semanas, três semanas. Aí vem a famosa transição física, que geralmente os times demoram para recuperar o jogador. Essa transição física é uma passagem meio chata, né? Então, vai depender muito da evolução desses dois jogadores, mas o restante do time, eu acredito que deve ser o mesmo que enfrentou o CRB. A entrada do Rayama, a entrada natural no sistema defensivo, mas eu acredito na manutenção da base, principalmente no lado esquerdo, com, novamente, o Felipe Albuquerque fazendo a função de lateral esquerdo. Tem sido um problema recorrente da ponte, inclusive, o time está no mercado buscando novas opções para essa posição, Batista. O Rafael Santos ainda não emplacou, né, veio depois de um campeonato na Inter de Limeira. O Jean Cardos ainda é jovem, ainda não tem tanta confiança assim. Então, a lateral esquerda da ponte também tem sido um problema para o departamento de futebol. É, mas eu achei que o Rafael Santos foi bem na partida, na vitória contra o Goiás, até foi o cruzamento dele que originou o gol do Rodrigão. E aí, para poder enfiar o Kevin no time, no jogo subsequente, o Gilson Kleina tira o Rafael Santos. Sabe por quê? E coloca o Felipe Albuquerque improvisado. Isso é tática. É isso que nós estávamos discutindo agora. Isso é tática? Claro que é tática. O Rafael Santos é um jogador mais agudo, não é? Tática burra. E o Kevin também é um jogador mais agudo. A ponte está em fazer um jogo fora de casa. E o que nós percebemos na partida? O Kevin, toda hora, né, lá com profundidade, chegando, ajudando ao ataque. E o Albuquerque ali na proteção. Então, ele deu o quê? Um lateral que sai um pouco mais. Por quê? Porque ele tem lá do lado esquerdo um jogador muito rápido e um jogador de muita profundidade, que é o Moisés. E a gente percebia também o Camilo encostando lá para dar esse suporte ao Moisés. Então, isso tudo é a tática. Isso tudo é o treinamento. Quando você tem um elenco com jogadores confiáveis, tipo 12, 13, 14, você vai mudando os jogadores conforme a característica de cada um e o adversário que você vai enfrentar. Não é o caso da ponte. Porque a ponte não tem nem 11 jogadores confiáveis, infelizmente, nesse momento no elenco. Mas se o cara foi bem, se deu o passe, assistência para o gol. Depende da adversária. Numa vitória. Depende. Por que não manter o cara para o jogo seguinte? Mas você achou que o Kevin e o Albuquerque jogaram mal? O Albuquerque, do lado esquerdo, ele não vai bem tanto quanto ele vai do lado direito, que é um jogador, inclusive, agudo. Não dá para cobrar do Albuquerque improvisado na lateral esquerda. Agora, o Kevin, não acontece nada com o Kevin. É um jogador que não produz. Ah, ele é agudo, é agudo. Agudo não acontece nada, ele não faz uma diagonal. O jogo inteiro contra o CRP, ele fez um cruzamento. Um único cruzamento em 90 minutos e mais cinco de acréscimo. E depois teve que ser subcílio. Que produção é essa, porra? Ele também não suportou fisicamente. Essa é uma bola dividida muito grande, porque, na verdade, a ponte tem três laterais ou quatro. E, na verdade, confiável, não tem nenhum. Eu não faria isso, não. O cara foi bem, o time ganhou a partida, eu faço a manutenção. Eu mantenho o cara para o jogo seguinte. É até uma maneira de fortalecer psicologicamente, emocionalmente, o jogador para a sequência da competição. Aí o técnico muda desnecessariamente. Eu não consigo entender isso. É uma tática, para mim, uma tática burra fazer um negócio desse tipo. E uma outra coisa a respeito do Lucas Cândido. Uma pena, né, rapaz? Esse cara gerou uma expectativa muito positiva, pelo menos em mim, né? Em todos nós, né? Vai estar jogador. A última partida contra o Goiás aqui. A ponte evoluiu pra caramba na entrada dele. E aí Obrigado.